que engaja a pessoa objetivamente e tem uma... e eu sei disso, gente, porque eu já tive dia que eu tinha 30, 40, 50, 60 eu tive que ter 90 projetos, ao menos eu fiz uma seleção e entrou em 144 projetos para selecionar 20 o que você faz no ano 10? é difícil não, é simples é muito simples, eu falava como é que é feito e não é que é feito e eu não tenho um pouco de olhar porque vivo no movimento social eu falava como é que ficou a prática, porque a gente já cansou de fazer isso você olha assim, primeiro você olha a apresentação de capa porque se tem um carinho mais ajeitado, você passa pro lado de cara porque se tem um carinho mais ajeitado, você passa logo por outro lado e vê se tem um orçamento que condiz com a proposta você começa a vir tudo pelo orçamento se o orçamento estiver devagando, fora do monte aí você vem e vem o resumo executivo se a história for bem contada no primeiro parágrafo você está no passo não, nem vale esse projeto, esquece essa infusão você acha que o ministério que guarda com o edital aqui e chega a 500 projetos, tem dois técnicos aqui como é que você acha que vai ser feito essa situação? ou você ganha no título no primeiro parágrafo ou você já dançou não ganha seu tempo fazendo projeto que não vai passar então assim são pequenos cuidados aí eu falo, esse meu projeto é técnico eu escuto isso todo dia também meu projeto é tecnicamente perfeito e às vezes é muito melhor porque quem passou um mel na boca no primeiro parágrafo mas por que que não passou e o outro passou? porque as relações são afetivas quem deu aquilo ali leu e sensibilizou ou porque postou da sua causa ou porque eu não estou conseguindo não deixa esse povo fazer o fim da história são duas sensações que passam mas é assim que se seleciona quando você recebe vinte, trinta, quarenta, cinquenta, duzentos, trezentos, quatrocentos, quarenta eu já tive uma vez mil, quatrocentos e quarenta eu só resolvi em três dias mas você acha que a gente escolheu? duas pessoas é por aí então por isso é muito importante tem esse cuidado título de projeto muito importante esquece aqueles títulos longos que você conta a história no título pega uma coisa pra aí em sexo eu já vi um menino aqui que fez um título vamos falar pra ver projeto técnico de recuperação das escolas de rádio na Amazônia brasileira aí já dançou? liguei pra ele e falei já era amigo olha só o nosso projeto que ele não é em Nova Urina escola de comunicação da Mininada do Sertão olha a Mininada do Sertão é já vocês estão falando né? eu falei pra ele resumo isso aí bota aí alô 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 já dançou se eu tiver que ler três páginas falando eu tô no técnico que fiz isso se eu tiver que ler três linhas pra descobrir o que você quer já era passou com um rodigado é então assim quando vocês vão fazer um projeto qual que é que você fazer pequenininho ou desse tamanizão você tem que gerar curiosidade a fé a emoção se não fizer isso seu projeto já é é